Opa, fala galera, isso aqui é o vídeo de hoje, estamos trazendo um vídeo de um jogo, não é esse aqui o nome do jogo, por mais que esteja na tela, é chamado Fractured Mind, mente fraturada, não sei como é que eu seria, isso aqui em português não, mas tá bom, é um jogo baseado em PT, mais um, mas que eu adoro. E basicamente a gente, e é um jogo de terror em PT, como eu já disse, com estilo bodycam, e é isso basicamente, tem elemento de tiro, e vamos ver o que vai acontecer, o jogo não tem menu, ele abre direto aqui, então é por isso que eu já comecei a gravação daqui, né, o que está acontecendo agora, Vira, virar câmera, e caralho, o jogo começou, nem sei, olá, o que está acontecendo aqui, velho, a sensibilidade está muito baixa, velho, o objeto é aqui dentro, é para entrar aqui? Guntli, é culpado, ou culpa, sei lá, alguma coisa assim, não faço ideia, Hate? Não dá para correr, não dá para correr, nossa, eu vou ter que aumentar a sensibilidade depois, calma aí, Aqui é o que, seria o idioma? Nossa, esse é o menu do jogo? Sério? Esse é o menu do jogo? Que brisa, velho, ó, Bom, tem que ser em inglês, né, porque eu, se fosse português, seria português, Tá, hein, beleza, então, né, Ih, brisa, Estilo PT com bodycam, vamos ver o que vai dar essa aqui, É para entrar aqui? Ah, eu estou naquela sala onde o cara, né, Foi de... Nossa, mas é lento, hein, Lento pra caralho, Ok, agora eu fui parar em um trem, Agora a sensibilidade aumentou, Olha isso, Só porque eu peguei a arma? Vou abaixar um pouquinho, Mais um pouquinho, Tá, vamos lá, É PT, já estou familiarizado, Isso é meio difícil de mover essa câmera aqui, mas, Não dá pra correr, né, Só andar mesmo, E pelo que eu vi o site, Fala lá que o jogo tem umas 25 a 30 minutos de duração, Eu sou o que? Um agente? Quem que eu sou? Deve ter, Acho que tinha no site, Mas eu esqueci de ver, Tá, Tá, Tô indo, Tinha em frente, Por enquanto, Tinha demais, Tinha em frente, Tinha em frente, Tinha em frente, Às vezes eu sinto que a sensibilidade fica baixa, Às vezes fica alta, Se eu for precisar usar essa arma, E a mirar bem, Estou ferrada, Eu vou errar todos os tiros, Tá, E aí, Estou andando pelo trem, Mas não está funcionando, Será que aconteceu alguma coisa aqui? Quando eu estou mirando, A sensibilidade aumenta muito, E quando eu estou assim normal, Não, Dá para abrir, Dá para abrir isso e enrelar ali? Não, Tem que mirar na, Na maçaneta, Velho, Jogo, Eu estou tremendo, Minha mão está tremendo, Eu penso a minha, Não sou eu, Estou mexendo, Minha mão está tremendo, Para, Ah não, É só ele andando, É só ele andando, O passinho, Dá para pular, Tirei sem querer, Caralho, Eu fui virar o mouse, Ai meu Deus, Eu fui virar o mouse, Ao invés de virar o mouse, Virar para o lado, Eu apertei o tiro junto, Virando, Dá para carregar, Carregar, Tá, Parou a música, Parou a música de fundo, E a música de fundo? Tinha um barulho estranho, Que parou, Ah, Com certeza eu estou no caminho certo, Não, Isso não teria acontecido, Eu acho que esse barulho, Na verdade, Foi o trem parando, Eu acho que o trem parou, Para falar a verdade, Ele estava andando no trem? Nós interrompamos este programa, Com a notícia, Um homem que, Reportemente, matou sua esposa, Nos estrelas de trânsito, A polícia era capaz de subterrubar os homens, então eles foram forçados para abrir o fogo. Oficios presentes no escritório dizem que o perpétor não respondeu a sua chamada para derrubar a arma, mas ele apareceu em um estado de trance-lique. A vítima, 25-year-old Emily, foi descrito como feliz, outgoing e full de vida. A vítima, 28-year-old Michael Myers, foi visto como um homem quieto, mas feliz e bem ajustado. Essa horrível incertidência veio como um grande choque para o homem, mas teve alguma coisa com o vizinho e a polícia atirando? Sei lá. É o que eu entendi. Mas a polícia confirmou que uma única perpétora de arma no chão foi a causa da morte da Emily. O motivo que levou a esse ato horrível ainda está escraudido. Foi o subterrubo de angústia incontrolável, ou seja, eu não entendi muito bem, porque eu não sei. Mas dá para deduzir com algumas palavras, né? Nós interrompemos esse programa com uma notícia de brinquedo. Um homem reportou, matou sua esposa, e o que ele tem os verbos de morte. A polícia foi chamada por vizinhos assustados, enquanto eles ouviram o chão e o grito. O que eles estavam saindo da sua casa, e o que eles estavam saindo antes? Estou indo embora. Quando os policiais chegaram na escena, um golpe de arma escutado foi ouvido ecoando através da noite mais quieta. A polícia não conseguiu subter os homens, então eles foram forçados a abrir o fogo. Uma noite quieta, a polícia abriu fogo. Contra quem? A vítima, a 25 anos, Emily Mann, foi descrevida como sendo feliz, fora de vida e cheia de vida. O seu marido, a 28 anos, Michael Mann, foi visto como um homem quieto, mas feliz e bem ajustado. O monstro, esse homem, este homem, este homem, estava como seoses, mas eles haviam sempre aparecido como uma esposa superدة e amizade. O motivo para este suicídio estranho ainda está sob investigação. Mas a polícia confirmou que uma única doença de arma escutado na peste, foi a causa da emoção de pessoas. O homem, o homem, a pessoa, o homem, o homem, o homem, o homem, a pessoa que se해 a sua mãe, o homem, o homem ou a sua mãe, o homem. A mulher tinha sido morta É pelo marido, eu acho Aí a gente era um Tinha um policial que chegou Pra tentar evitar, né, isso Mas não conseguiu O cara tirou na mulher do mesmo jeito Ele não conseguiu evitar E os vizinhos falaram que eles eram um casal normal Basicamente E eles eram normais Basicamente é isso Quer dizer, bem resumido, né Então Basicamente eu acho que O meu personagem é o policial, talvez Por algum trauma E eu lá, talvez A gente possa ser policial, né Pra algum trauma De não ter conseguido evitar O acidente, né Agora eu não entendi Se eu abrir fogo contra o cara Isso que eu não entendi Se a gente abriu fogo contra o cara Depois que ele matou a mulher Talvez a gente seja pro céu, talvez Se o jogo falar Vai que ele dá o jogo Dar uma pista, né Para de falar, cara Pô, esse rádio já tá chato, mano Pelo amor de Deus Foi descrever Foi descrever como ser feliz, Ficioso e cheio de vida Sua esposa, 28 anos O Michael Foi visto como um quieto, mas feliz E uma tragédia Que uma tragédia horribla Chegou como um grande risco A bolinha de todos os rádios E uma espécie de amor Quando eu chego perto da maçaneta A bolinha aparece Uma espécie de amor Eita Fez um barulho diferente dessa vez Enquanto não aconteceu nada Do rádio tocando Que eu falei da Que eu peguei mais ou menos a tradução Ah, mano Se eu ficar aqui, sei lá Dez minutos andando direto Eu vou dar um corte Porque ninguém merece, né Você está ficando louco? Insano? Ligue para... Não sei o que Uh O que é isso aqui? É sangue? Dá pra pegar? Dá pra levar pra mim? Não Abre Abre Tá A vítima, 25 anos Emily Foi descrever como Feliz, feliz E full of life Sua espécie, 28 anos Michael Foi visto como quieto, mas feliz Tem coisas escondidas Que a gente tem que ficar vendo Acho que é por isso que eu não estava conseguindo progredir Porque eu não tinha achado aquele papel E estava ali na direita O terceiro tempo todo E eu tinha que ter pegado Eu acho Mas a polícia ter confirmado Que uma única A doença de arma A doença Foi a causa A doença de Emily O motivo Que levou a esse ato horrível É ainda Enfimado em misterio O papel sumiu E o carro já é outro Mas a luz está Isso Tá Ah tá Eu acho que estou no caminho certo Agora tenho certeza Que eu estou progredindo Deixa eu ver pra trás Ih, tá fechado Tem alguma coisa aqui, né Pra pegar Vai caber Tá bem, né Sangue Se não é bom Você está bem? Estou bem De novo esse quadro De novo esse papel Ou é outro paciente? Não sei Mas tem que clicar pra Progredir no jogo, eu acho Então cliquei Ah, não estou vendo nada O sangue sumiu Estou bem Nada de papel Tem um Está sem luz Ali, impressão minha Não, é que Ah não Ah, não estou vendo nada Hum Você está bem Não tem nenhum papel aqui Eu acho Tá Conseguindo Olha a luz piscando de novo Tem alguma coisa aqui Que eu não Que eu não vi Que eu tinha que ver O sangue, talvez Tinha que clicar no sangue Porque voltou pra essa parte aqui De novo Você está bem? Estou bem Por enquanto, né Quem é todo esse? Não, não tinha Ah, tá Ué, agora está limpinha A parte de trás Olha Ah, não dá pra pegar Beleza Posso continuar? Ó, mais sangue Estou progredindo Mais sangue Muito sangue Já mudou aqui Assassino Ah Ou eu sou Calma aí, tá Ou eu sou policial Ou eu sou o cara Que matou a esposa Eu sou um dos dois Eu sou um dos dois Me chamou de assassino Nada aqui Nada aqui Nada nos bancos Não tem nenhum papel aqui Tá Ó, tem um papel lá na frente Tem outro papel lá na frente A luz piscando de novo O que é que Quando eu chego perto da porta Aparece uma bolinha Como se eu pudesse clicar Nossa ideia Calma aí Tem uma coisa diferente ali Falta o paciente Pega, pega Clica, clica Progrede Agora tem pessoas Nós estamos paradas Nós interrompamos este programa Com as notícias Ah não De novo não Eu tenho que pegar o assassino É isso que o cara É isso que o cara estava falando Você é um dos dois 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 Eu já entendi Eu já entendi Vocês não vão se mexer não Vocês estão sempre no mesmo Vocês estão sempre no mesmo lugar Espero que eles não se mexam Você está vendo Não se mexam Eu vou dar bala Você é um dos dois Ih Papai Mexer já sabe Com graça Já mudou os pessoal Você é um dos dois Ai todo mundo aqui treina Todo mundo com os bis Você é um dos dois Você é um dos dois Você é um dos dois Mexe Você é um dos dois Ah aquele bicho que eu vi Estava fora do trem Caralho Está ficando mais sinistro E está acontecendo as coisas Mais rápidas Rápidas agora Antes as coisas estavam demorando É Ah velho O que é Ah velho O que é isso Que estava Isso foi um grito De um bicho Está fora do trem Agora, antes as coisas demoravam Ai, as coisas demoravam pra acontecer, né? Agora as coisas Estão acontecendo mais do que eu não quero Mais do que eu não quero? Tá meio errado Uma bala, hein? Porra, gente Ah, não Por que vocês estão assim, velho? Ah, passei dali, graças a Deus Sangue Assassino Mais um papelzinho pra clicar Eu tô clicando porque vai que o jogo não progrede, né? Se eu não clicar Progrede Ah, volta pra aquelas pessoas lá You got the murderer Ah, os caras tão tremendo de novo ou tão parado dessa vez? Tem um papel aqui Calma aí Deixa eu... É uma escrita mesmo? Putz, eu vou ter que... Traduzir aqui Calma aí É, querido senhor Estou lhe enviando Uma carta Porque eu não sei mais como entrar em contato com você Você tem ignorado meus carros e e-mails Nem atendeu meus carros? Acho que tá meio errado essa tradução E nem me atendeu O que aconteceu? Você estava fazendo um progresso incrível Os pesadelos pareciam ter parado A voz... A voz era sua Você a... Você e Emily Estavam apaixonados de novo Por favor, entre em contato comigo o mais rápido possível Estou ficando muito preocupado Os meus pesadelos tinham parado? Ah, do... Da... Do acidente que aconteceu? Um cara lá? Que eu matei? Não, nem sei se eu matei o cara na verdade, né? Nossa... Rapaz, do céu Velho, tinha... Tinha algo ali Oi? São todas as mesmas pessoas? É o que eu tô reparando? Será que é o cara que eu... Quer olhar essa foto por quê? Quer que eu olhe a foto? Tô vendo Tem... Sangue inocente em você, é isso? Tô escrito? Sangue inocente está em você É... Parecido, né? Como assim sangue inocente tem em mim? Está em mim? Nossa senhora, filha da mãe, desgraça Como assim tem sangue inocente em mim? Mas eu não sou policial? Tchau... A hostage rescue operation went horribly wrong In the subway's of the small town of... When the tactical team leader Special agent Michael Slightly misjudged the situation Leading to all 15 hostages being executed by the ruthless terrorists Among the hostages was a five-year-old girl Who was going to visit her grandparents with her father Depois eu traduzo, vou pegar a tradução Por que você não os salvar, Michael? Posso os salvar? Teve um ataque terrorista nesse trem aqui, e 15 pessoas foram massacradas, e uma garotinha que estava indo visitar os avós com os pais, e a gente era responsável pela operação de resgate do nosso personagem, e a gente não conseguiu evitar o massacre do trem das 15 pessoas do ataque terrorista, e esse final é a pergunta, se perguntando por que você não salvou o Michael, que sou eu né, eu não salvei porque eu não sei, eu não consegui, ah não, meu deus, o que que é isso aqui, isso, tá então a gente, tá, ah era essa garotinha, era essas 15 pessoas aqui né, cara, você tá bem? Tá, então basicamente é isso então, aí eu tô fazendo, opa, aí aquela folha do cara falando se eu não tenho mais pesadelos, deve ser porque eu não consegui salvar né, tem um bicho ali no fundo, tem um bicho ali no fundo, tem alguma coisa ali no fundo, eu não quero ir pra lá não, velho, eu não quero ir pra lá não, meu deus, rapaz, moça, você não vai correr atrás de mim né, ah sumiu, tá bom, melhor assim, você me completa? ai meu deus, por que você não conseguiu salvá-los Michael? 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 Por que você não poderia salvá-los Michael? Por que você não poderia salvá-los Michael? Eu acho que não. Ou será que eu estou passando e voltando para o meu lugar sempre? Tá, eu não estou vendo alguma coisa. Eu não estou vendo alguma coisa. Por que voltou para cá. Tem que tirar no corpo? Caralho, é muito realista. Tá, eu tô clicando e não acontece nada. Aconteceu nada. Tá, vamos seguir então. Não tem papel, não tem nada aqui. O papel que era pra tá aqui não tá mais. Cadê o papel que sempre ficava aqui? Junto com a mancha de sangue. Tomeu. Como é que eu vou clicar desse jeito? Tá. Ah, eu peguei... O que? Eu peguei o braço. Por que que eu peguei o braço? Meu querido. É um bracinho? Quer um bracinho também? Não. Tá, tá, é... É... O que tá acontecendo? Gente? Não tá entendendo. O que eu devia fazer? Quer um bracinho? Não. E você? Também não. Tá, eu vou seguir em frente com o braço então, né? E o roxo? E... Eu... 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 Esquer融... E... Eu... 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 Descariado... E aí eu não tô eu não tô pegando a ideia que tem que fazer aqui não Ah tá eu vou ficar carregando o braço para sempre o que é isso velho é um monte de tripa entranhas sei que que é eu vou colocar o braço em você e aí a era uma perna que eu tinha pegado não era um braço e aí eu vou ter que montar isso E aí mas eu não consigo passar E aí eu vou ter que ir ficar indo e voltando Uai E aí eu não consigo voltar Ah tá 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 aprendi a agachar E aí é você que agacha E aí eu vou dar uns cortes gente a não ser que aconteça algo tipo e algo a mais eu vou pegar vou pegando as partes dos corpos da parte do corpo né e vou dando uns cortezinha ficar mais dinâmico se não acontecer nada demais Enquanto eu Enquanto eu e mais um bracinho Fudeu pra caralho Fudeu pra caralho Cadê o corpo que eu preciso Botar o bagulho no corpo Gente, piso de luz Obrigado Aqui ó, um bracinho Eu sei que agacha, então Bota o braço Ele Não, ele não quer botar o braço, não Ai, ai, colocou, colocou Caralho, tava difícil Mano, isso aqui vai viver, velho Isso aqui vai viver, velho Por que que eu tô montando isso Ai, eu tinha lanterna Ficou, é bom, ficou mais tenebroso ainda o jogo Porra Precisava deixar mais tenebroso Muito obrigado Meu Deus Meu Deus Vamos procurar Nossa, tá muito escuro Pelo menos quando chega nessa parte onde eu monta o corpo, pelo menos tá claro Caralho, colocou sozinho rápido dessa vez Falta uma perna É isso Falta uma perna Ah, como é que eu vou achar uma perna? Ah, vou ter que olhar bem aqui então Uma perninha por aqui Calma aí, vai ser difícil Talvez a perna esteja, pode estar aqui também, né Opa, essa perna aqui tá estranha Tá não Tá, precisa achar uma perna, velho Achei, achei Achei a perna que eu queria Não vou olhar pra trás, sei de nada Mano, eu não quero jogar Eu vou meter bala nesse bicho Não vem não, hein Falta uma cabeça, né Achei Mano O que? Ah, mentira, velho Mano, tava muito escuro Eu não tinha visto essa porra desse bagulho Agora eu não sei Agora Calma, calma Agora eu tô com medo do que pode acontecer de verdade Ah, chanete, tira, hein Não Não Nananana Não vem Vai fora Sai daqui Percis Oh, Deus Percis Vaza 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 daqui Vaza daqui Vaza daqui Não dá mais nem pra correr Para Tem graça Não dá mais nem pra correr Um bom golpe de arma foi ouviu A noite A polícia não conseguiu subter o seu marido Então eles tinham que abrir o fogo Aquela ali parecia ser a esposa Parecia muito Não Não O que ele falou atrás de mim Não vou olhar pra trás Nunca mais eu olho pra trás Só vou seguir reto Não adianta falar que tem uma pra trás de mim Nem quero saber o que tá traduzido aqui, pô Só tô correndo e não sei de nada Eita Ah, não consigo Você completa Ah, eu não completo nada Não é pra pegar isso aqui, não? Não Eu não completo ninguém Abre Caralho, tava ruim de enxergar, véi Não sei O que é isso que tá escrito aqui? É muito de bolinha Caralho, véi Esse é o bagulho de ter que ficar agachando Não é foda, véi Ih, a mulher ali, ó Alguém Vai ser uma grade aqui, né Um cadeado Putz Era o meu nome? Que eu tenho que Ah, eu voltei e esperrei Como que era o meu nome? Será que é o meu nome? Simon Como é que era? Ele falou no rádio? É... Maicon É Maicon Mas é Maicon Com o quê? Com Y? É, né Na verdade, não tem como, né Nem tem Demon Demon Demônio É um demônio, né Realmente Tá rezando, né Reza pra você ver Que? Ai, eu te pedirei sem querer, velho Caralho, susto, porra Não era pra ter tirado Não era pra ter tirado Caralho Ai E shift pra correr Tá, eu corro Então já que o jogo mandou Quem sou eu pra ignorar? Jamais iria Corre Não sei Corre, corre, corre Corre O que é aquilo ali, velho? Ah, o jogo não abre Quer dizer, falei errado Ai, meu Deus Sai Baixa, xispa, toma Vem com graça Não morre, né? Ai, meu Pai do Céu Bicho, tá vindo, bicho, tá vindo Ai, meu Deus Onde eu tô? Isso O olho que tudo vê Isto Ah, obrigado por jogar a demo Ok, acabou o jogo então É isso Eu agradeço por jogar Vou adicionar na lista da Steam, né? Quando sair completa Mas Eu quero ver Ah, aqui eu saio do jogo, né? Se eu clicar, talvez É, o jogo fecha Então, beleza Eita porra Pô, gente, espero que vocês tenham gostado desse jogo O começo é meio lento, né? Mas depois começa a ficar Muito rápido As coisas acontecem muito rápido Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau